Saúde! Variante de preocupação, constelação de mutações. Uma nova variante do coronavírus, chamada de Ômicron, pode já estar no Brasil. Essa é a avaliação da doutora Raquel Stuck, infectologista da Unicamp, que conversou conosco sobre os cuidados que devem ser tomados, sobre as festas de fim de ano, sobre carnaval e sobre a convivência social com ou sem máscaras. É o que você acompanha agora no Podcast Capital. Inicialmente é importante a gente explicar o que são essas 50 mutações e como elas podem interferir no combate à pandemia. O fato dessas 50 mutações e 30 ali na proteína spike, que é o espinhozinho do vírus por onde ele entra no nosso organismo, é que fez com que toda a comunidade científica ficasse muito preocupada e já a Organização Mundial de Saúde até já coloque, já classifique neste momento pelo menos, essa variante como de preocupação. Porque essas mutações, que são essas mutações, essas diferenças que tem no vírus, conforme ele foi multiplicando todas essas modificações numa só variante, elas fazem com que ele possa, de fato, vir a ser mais grave, se transmitir ainda mais fácil e talvez possa escapar aí as vacinas. Isso a gente não sabe, mas existe essa possibilidade. Muitas cidades aí cancelaram seus carnavais, pelo menos 71 só no estado de São Paulo. Por outro lado, vários governantes pensam aí em abrir mão do uso de máscaras ao ar livre, como é o caso aqui de São Paulo, a partir do dia 11 de dezembro. Com base nesta variante, não seria mais adequado manter o uso de máscaras obrigatório por mais tempo? Eu até já achava que a gente não tinha que tirar a máscara ainda antes mesmo da Ômicron chegar. E com a chegada, quer dizer, com a expectativa que nós temos, de que até essa, ela já esteja, eventualmente, entre nós, o prudente, o que é que realmente a gente mantenha o uso de máscara sempre que a gente tiver mais gente pertinho da gente, respirando o mesmo ar, que agora é uma expressão que a Fiocruz usou. Então, o mais prudente é que sim, que máscaras que a gente continue a usar e preferencialmente máscaras até com poder maior de infiltração. Com essa nova variante, as vacinas atuais são eficazes ou não? A gente conhece essa variante, a Amanda colocou, há 48 horas, desde quinta-feira que ela foi anunciada. A quantidade que ela tem de modificações, de alterações ali na espícula do vírus, sugerem que as vacinas não sejam tão eficazes como para as outras variantes. Mas a gente ainda não tem essa resposta. A gente vai precisar de mais alguns dias para saber se as vacinas são eficazes ou o quanto elas perdem eventualmente de eficácia, se aumentar a dose, fazer uma proteção, uma dose de reforço, por exemplo, para aumentar mais rapidamente a proteção, é suficiente. Isso a gente ainda não sabe. Devemos saber, talvez até no decorrer desta semana. Inclusive, os laboratórios, a Pfizer, a AstraZeneca, a Moderna, eles já comunicaram que já estão fazendo os estudos para avaliar o quanto que a vacina é eficaz ou o quanto ela perde de proteção para essa nova variante. Primeiro, a gente tem que esclarecer uma coisa. Nós ainda não sabemos a real capacidade de causar doença mais grave. A gente ainda não sabe quanto essa variante pode ser resistente, vamos dizer, às vacinas. Então, esse alerta está sendo divulgado e comentado pela quantidade de alterações que essa variante tem. Mas a gente vai precisar de uns dias a mais para saber quem é este novo inimigo. A gente está aí, chegando no final do ano, a gente sabe que, culturamente, o Brasil é um país afetivo, a gente gosta de reunir a família no final do ano, no Natal, no Ano Novo. Tem aí a questão do Carnaval. Pode ou não pode reunir a família nesse final de ano agora, nesse Natal e no Ano Novo? A gente tem, até o momento, uma situação que é bem melhor do ano passado graças à vacinação. Então, a gente até pode reunir, mas a gente vai manter, neste ano, os mesmos cuidados até que a gente tinha no ano passado, no sentido de que tentar reunir a família num espaço que possa ser bem ventilado. Se eu puder fazer fora, no quintal, na frente da casa, numa sacada, isso é melhor. Ou então abrir todas as janelas para ser um local que ventile muito. tentar manter um distanciamento. Agora, que todos estejam vacinados, todos aqueles que podem ser vacinados, se não tiver crianças menores de 5 anos, que estejam vacinados, todos com a vacinação em dia. Então, quem não fez a segunda dose, corre lá para fazer, para poder estar junto na reunião da família. Quem completou 5 meses da segunda dose, faça a sua terceira dose. E mantendo no ambiente bem ventilado, nós podemos estar juntos, sim, agora nas festas de final de ano. Isso é o que a gente está falando hoje. Pode ser que até lá, a gente tenha que mudar essa organização. Se a gente tiver realmente a Ômer com espalhada aqui no Brasil, que a gente parece que não. Porque a gente tem mantido ainda uma redução de número de casos. 71 prefeitos, 71 como a Amanda disse, cancelaram os carnavais. Entre eles, cidades como Batuba, Sorocaba, São Luís do Paraitinga, cidades que têm uma grande importância, o turismo, para essas cidades e tudo mais. Aí, o governo do estado sinaliza que a partir do dia 11, como a senhora disse, olha, eu acho que a gente já não devia deixar de usar máscara antes da variante Ômicron. Agora, então, nem se fala. O governo do estado sinaliza a flexibilização. A minha pergunta é muito simples, ela não é política, doutora. Será que isso não confunde, isso não embaralha o entendimento das pessoas com parâmetros tão difusos, que parecem tão incoerentes? Eu acho que essas decisões que estão colocadas, né, de forma cada gestor, cada prefeito, acaba decidindo uma coisa, traz, sim, confusão. e a gente ter as notícias de que os números estão melhores também aumenta a confusão no sentido de que, olha, parece que tudo está bom, que realmente a pandemia acabou. Eu gosto de lembrar que, se a gente for ver, assim, ao pé da letra, durante a pandemia, em alientes abertos e sem aglomeração, a rigor, a gente também não precisava usar máscara, então nem precisaria ter toda essa divulgação dessa retirada de máscara em ambiente aberto sem ter aglomeração, né? E acho que isso só traz mais confusão de fato. O que cada um tem que lembrar agora? Cada um tem que cuidar da sua própria saúde no sentido de que, quando dá obrigatoriedade ou não de usar máscara, né? Se você está num ambiente, no ponto do ônibus, na calçada, mas ali ficam 20 pessoas ao seu lado, numa distância menor que um metro e meio, você tem que usar máscara ali. É um ambiente aberto, mas você tem pessoas que estão ali respirando muito perto de você que podem, de repente, tossir, que podem me espirrar ou perguntar para você alguma coisa. Então, o uso de máscaras, o ideal é que a gente mantenha, principalmente quando eu tiver mais pessoas próximas a mim. E, claro, em lugares ambientes fechados, ela continua sendo obrigatória. Doutora, será que nós já temos esta variante Ômicron aqui no Brasil? Pensando que tivemos grandes eventos na cidade há pouco tempo, como foi o caso do grande prêmio de Fórmula 1? Nós já devemos ter essa variante por aqui. E exatamente pelo ponto que ela falou, nós temos hoje já as pessoas viajando, tanto a lazer quanto a trabalho. Nós temos um dos casos que foi diagnosticado da Bélgica. A pessoa tinha ido para o Egito, não era nem na África do Sul, o Egito está mais lá para cima, então mostrando que é possível. e nós temos, São Paulo recebe voos diretos de Jonesburgo. Então é possível sim que a gente já tenha essa variante entre nós. O ministro da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga, ele é cardiologista, ele é médico cardiologista. A senhora é médica, a senhora é infectologista. A senhora teria tomado as mesmas medidas que o governo está tomando no sentido de vetar as fronteiras aéreas de sete países, de países da África, como uma medida preventiva para evitar que essa circulação do vírus se expanda? A senhora tomaria essas mesmas medidas? Eu seria um pouco mais rigorosa, Wagner. Eu aumentaria a restrição de voos, inclusive de Hong Kong, de Israel e da Bélgica, que são os países onde a gente também já tem a confirmação dessa variante. Tem uma informação nova de agora cedo, que é de que essa variante Ômicron já chegou à Holanda. Então a senhora também restringiria voos a partir dos Países Baixos, da Bélgica e da Holanda, é isso? Ah, sim. E olha, isso se não for tarde até, porque se já está na Bélgica, está na Holanda, ela já deve estar na Europa toda. A gente tem, o Jonas Burg, a África do Sul, tem uma malha bem intensa de voos para a Europa. Então é possível que a gente realmente tenha que fazer novamente uma restrição de voos até talvez à Europa, um rastreamento, colocar quem vem em quarentena, até que a gente conheça melhor qual é o potencial e a gravidade dessa nova variante. A Prefeitura de São Paulo está planejando um Réveillon na Paulista, mas ela disse que a realização desse evento está condicionada ao quadro da pandemia. E aí? Aí eu acho que a Prefeitura vai cancelar, né? A senhora acha que vai cancelar o Réveillon na Paulista? Que vai cancelar, que seja virtual novamente, que nem ano passado, cada um enxerga lá os fogos da sua televisão e pronto, né? Eu acho que deve ser cancelado com essa nova variante. Com essa autorização de comemorar o carnaval em alguma cidade, será que não vai acontecer o que aconteceu no começo do ano passado? É, nós temos, eu tenho, pelo menos, muita dificuldade de planejamentos a longo prazo quando a gente fala da Covid, né? Nós estávamos, de fato, com uma situação bem mais favorável, a vacinação adiantando bastante, muita, né? A gente indo, quase, estamos aí percorrendo rapidamente os 80, para chegar nos 80% de população totalmente vacinada, era um cenário que parecia ser favorável. A chegada dessa variante, ela realmente muda todo o cenário e talvez, e o prudente seria que a previsão desses eventos com grande aglomeração seja revista, principalmente, porque são eventos que atraem muitas pessoas e muitos turistas no mundo inteiro. Doutora, o que a gente deveria fazer em relação à Covid que a gente não está fazendo? Individualmente? Olha, individualmente, eu acho que a gente tem que, nós temos ainda, em alguma cidade, 30% de uma população de 18 a 29 anos que não tomou a primeira dose da vacina, então as pessoas devem tomar a vacina, então isso individualmente é importante, porque tomar a vacina, decidir tomar a vacina é uma proteção individual e uma proteção da sociedade como um todo e deve ficar muito atento quando, se realmente for tirar a máscara. Tire a máscara quando você estiver andando agora seis horas da manhã para caminhar, por exemplo, para ir para o trabalho e sempre coloque a máscara se tiver alguém do seu lado e sempre coloque a máscara em locais fechados, acho que higienizando sempre as mãos. Do ponto de vista individual, essas são as medidas mais importantes a serem tomadas. Mas o ponto aí que chamou a atenção é que todo mundo está destacando essas aspas, constelação incomum de mutações. Eu queria que a senhora explicasse isso para o nosso ouvinte. Esse termo constelação é porque, constelação são as estrelas todas juntas, um monte de estrelas juntas, que é o que aconteceu com essa nova variante. Então, nós temos muitas alterações no espinho do vírus, que é onde o vírus penetra no nosso organismo, é contra o espinho do vírus que as vacinas são feitas para a gente produzir anticorpo contra a espinha do vírus. Então, todas essas alterações, mais de 30, que acontecem no espinho do vírus são em locais que podem facilitar a transmissão, podem fazer com que o vírus venha provocar uma doença mais grave e também, teoricamente, pela localização dessas alterações, podem fazer com que o vírus escape da vacina. Então, isso faz com que ela já tenha sido colocada aí como uma variante de preocupação, até que a gente conheça mais dessa nova variante, se realmente todo isso, esse conjunto de alterações vai dar toda essa gravidade que é teoricamente possível, as medidas de prevenção estão sendo colocadas. Agora, vamos lembrar, a gente teve no Brasil muito medo da Delta, que causou casos muito graves, uma nova onda na Europa, Estados Unidos e Israel, e aqui no Brasil, felizmente, a Delta não causou estrago. Então, nós temos que observar, nós temos que ter mais uns dias aí de conhecimento deste novo inimigo para saber qual que é a capacidade dele realmente de ser pior do que as outras variantes ou eventualmente não, que a gente possa conviver com essa nova variante sem grandes estragos. Enquanto a gente não sabe isso, a gente tem que cuidar. Na semana passada, a gente entrevistou uma infectologista também e ela comentou que o movimento antivacina na Europa é muito mais forte do que aqui no Brasil. Quem faz com que o vírus se mude e apresente essas modificações e vire uma variante é você deixar o vírus se multiplicar muito, é quando você tem altas taxas de transmissão do vírus que ele acaba, que a alta taxa de transmissão que favorece, que deixa o vírus ficar diferente quando ele vai se multiplicar. Então, é exatamente ao contrário. Onde surgiu essa variante? Na África do Sul, nós temos ali países, Malaua, por exemplo, que tem 3% da população vacinada. Então, o que facilitou o aparecimento de variantes vai continuar fazendo, facilitando, são pessoas não vacinadas, regiões onde eu tenho baixa visão à vacinação, isso acontece muito na Europa também, que fazem com que o vírus se multiplique muito, quando ele se multiplica muito, as cópias de um para o outro vírus não saem perfeitas e podem apresentar essas mutações e aparecer essas variantes. Esta foi a conversa sobre a variante Omicron com a infectologista Raquel Stuck da Unicamp. Ela destacou que tomaria medidas ainda mais restritivas e que considera importante o fechamento das fronteiras aéreas para alguns países africanos, sugerindo também que os governos repensem a realização de eventos de fim de ano e do carnaval aqui no Brasil. Música 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 Música